É assim, mas vamos fazer aquela pausa para a publicidade, os 30 segundos. A Sporting V está a acompanhar o fecho da jornada 8 da Primeira Liga, estádio do Restelo em Lisboa. Frente a frente vão estar as equipas do Belenenses e do Sporting de Braga. Duas equipas que estão a fazer um excelente início de campeonato. Este é já o 11 que o técnico do Belenenses, Marinho Veres, vai apresentar para esta partida. Marco Aurélio, Cabral, Pedro Henriquez, Wilson, Tug, Eliel, Marcão, Perona, Pilgueira, Kleber e Guga. Marinho Veres com estons inicial, do lado contrário, formação do Sporting de Braga. Também uma das equipas sensação deste início de campeonato. Manuel Quejuda traz para esta partida o guarda-redes 5, depois Zé Nuno, Odair, Barroso, Edmilsson, Castanheira, Tiago, Artur Jorge, Riva, Per e Andrade. Estamos muito perto do pontapé de saída, vamos sair para um curto intervalo, voltaremos já de seguida. Muito bem, estamos de regresso ao estádio do Ristelo, no momento em que está de um minuto de silêncio. Apelo o falecimento de Manuel Dom Luz Afonso. Amorzando um cruzado pelo Aruba- Beijo. Muito bem, agora sim tudo a postos para o pontapé de saída deste bolonense Sporting Braga o árbitro Paulo Batista de Porto Alegre preparado para dar o início a esta partida, eu recordo rapidamente os onzes de bolonenses e Sporting Braga, a equipa de Marinho Pérez com Marco Aurélio, Cabral, Pedro Henriquez, Wilson Tuque, Eliel, Maracão, Verona, Filgueira Cleber e Guga, do lado contrário a formação de Manel Cajuda com 15 é Nuno, Odair Barroso, Edmilson, Castanheira Tiago, Artur Jorge, Riva Feher e Andrade o bolonenses que parte para esta jornada e já depois de disputados os jogos de domingo da 8ª ronda da 1ª Liga, o bolonenses está neste momento no 9º lugar o Sporting Braga desceu uma posição já que o Salgueiros venceu nesta jornada o Sporting Braga parte para este confronto frente ao bolonenses na 3ª posição caso a equipa de Manuel Cajuda alcance os 3 pontos ficará novamente no 2º post apenas a 1 ponto do Futebol Clube do Porto Tony é o comentador Sporting V para esta partida Tony, numa jornada em que ficou marcada pelo Sporting Futebol Clube do Porto mas em que nos espetáculos futebolísticos digamos, não têm sido por aí além estas duas equipas estão a fazer um excelente início da época têm proporcionado aos adeptos um futebol de ataque temos por isso as condições reunidas para assistirmos aqui no Vestelo a um bom espetáculo de futebol eu penso, claro, denunciaste e fizeste permissas que poderão fazer deste jogo um dos melhores jogos da jornada já que estão em confronto duas equipas que têm feito um belo campeonato tendo até o Sporting Braga até esta altura a única equipa que não sofreu qualquer aposta de brota por isso e independentemente de uma alteração pontual daquilo que passa pela formação da equipa do Bolenso portanto, penso pela primeira vez com L.L. e Marcão a jogarem juntos as equipas estão adotando os sistemas táticos que trouxeram portanto para esta temporada claro está que poderá obrigar alguns reajustamentos em termos defensivos por parte do Sporting Braga em função deste de aparecer Marcão e L.L. e que se porventura Tiago será uma das peças que acabará por encaixar portanto e por o equilíbrio nos sistemas e no jogo e é já o primeiro ataque do Bolenenses com algum perigo Cabral pela direita o centro L.L. toque de cabeça a amorquecer e depois Tuque não conseguir fazer o remate ainda Cabral dificuldades para a defesa do Sporting Braga e é os primeiros aplausos arrancados pela equipa de Marinho Pérez e um bom movimento ofensivo sobre o lado esquerdo este meio campo do Bolenenses hoje e depois de tudo aquilo que ao longo da semana foi anunciado por parte de Marinho Pérez a alteração que acaba por fazer foi retirar do jogo ou da formação Lito e incluir portanto mais um avançado mantendo o Verona que esteve muito apagado no jogo com o Bolenenses mas que dá aquele contributo técnico que falta ou que tem porventura faltado a um meio campo realmente operário e trabalhador como tem sido o meio campo do Bolenenses e que tem hoje a dar-lhe portanto essa qualidade técnica por parte de Verona e criatividade também Este é um jogo com vários aliciantes saber até que ponto a equipa do Sporting de Braga e este é um deles vai conseguir manter depois desta jornada ainda a invenciabilidade no campeonato como Tony já referiu Braga é a única equipa que até agora não sofreu qualquer derrota nas sete jornadas já disputadas mais um remato perigoso e a defesa apertada de Kui um remato perigosíssimo de Guga um sinal mais ofensivo por parte do Bolenenses e uma boa intervenção de Kui muito atento e concentrado ao jogo melhor a facilidade do aglomerado dos jogadores que estavam na sua e é uma entrada em força da equipa do Restelo o Bolenenses ainda no ataque agora Paulo Batista considerar que houve ali falta do jogador azul vamos então recuperar o lance de há pouco com o remato à entrada da área de Guga estava no caminho da bola e estava também bastante atento o guarda-redes do Sporting de Braga Ora bem aqui o que se começa a desenhar em relação e por vezes o espectador não tem essa perspetiva porque ele segue normalmente onde está a bola é que o Eliel está a cair sobre o lado esquerdo portanto Zé Nuno na marcação a Eliel Marcão Herto Jorge na marcação e Verona com Thiago a tê-lo portanto como o seu marcador mais direto e Guga aberto sobre o lado direito com Andrade portanto está aqui já encaixado ou estão encaixadas aqui as pedras em termos ofensivos em relação à nuance que aparecia por parte do lance do lado do Sporting de Braga não há grandes novidades Manuel Cajuda mantém a estrutura e também os jogadores que tão bons resultados têm conseguido neste início de época isto quando é tirado agora um fora de jogo ao Sporting de Braga e a Ed Milson havia a possibilidade e falou-se principalmente depois da vitória do Braga na última jornada no estádio 1º de Maio frente ao Gil Vicente uma vitória à qual ficou intimamente ligado o jogador Luís Filipe rubricou uma excelente exibição falava-se na possibilidade de Luís Filipe poder ser titular no Restelo mas a verdade é que Manuel Cajuda não abdica de três médios como são Tiago Barroso e também Castanheira três médios mais recuperadores mais trabalhadores sim mas normalmente normalmente este trio do meio campo com o Barroso sendo o jogador mais experiente fortíssimo nas bolas paradas e dois jovens estão realmente a dar um contributo muito importante a esta equipa do Sporting de Braga como é o caso do Tiago e do Castanheira dão depois hipótese que ajuda quer em função de como o jogo vai correndo de poder ou altera em termos desse mesmo meio campo ou então recorre a uma das substituições que pode passar ou por Edmilson ou por Riva mantendo sempre o Feier que é realmente um dos homens que marca este Braga desta época e agora quase novamente o primeiro golo do Belenenses depois de uma jogada pela esquerda de Pedro Henriques essa é outra das curiosidades para este jogo também Miki Feier é a par de pena do Futebol Clube do Porto avançado dos Dragões apontou o golo da vitória sobre o Sporting em Alvalade no jogo de ontem e agora Miki Feier está acompanhado na liderança da lista dos melhores marcadores vamos ver também até que ponto Feier consegue de novo fazer o gosto ao pé neste jogo devemos a jogada de Pedro Henriques depois dois homens da formação do Restelo a falharem Sporting Braga para já ainda sem conseguir criar oportunidades claras junto à baliza de Marco Aurélio agora Reva tendia que o lançamento fosse para a equipa minhota para o Vitor Auxiliar decidir o contrário e aparentemente o único sinal menos nesta partida é o muito vento que se faz sentir aqui no estado do Restelo é verdade é uma situação que nesta altura nesta primeira parte favorece o Sporting Braga uma vez que tem o vento a favor e o sinal positivo já agora também dizer o sinal positivo por parte do Bolonense sem termos ofensivos três ou quatro situações quase nos primeiros minutos do jogo o que pode ser um fator importante para a evolução deste mesmo jogo já que o Sporting Braga também embora ainda não tendo criado qualquer oportunidade também se apresenta digamos de uma forma também aberta para discutir o jogo agora depois de uma boa recuperação de Tuque Eliel a não conseguir passar por Barroso esta repetição lançamento para José Nunozevedo Castanheira está sentenciado de perto por Tuque então por jogar para trás para José Nuno agora a tentativa de solicitar Miki Fer Cabral no caminho da bola Barroso Caudaire avança no terreno Andrade a Solongo Arco Aurélio sem dificuldades a chegar primeiro para além de um sinal positivo dado pelo Bolenenses positivo também o estado do Ravado simplesmente impecável apesar de junto à zona da grande área do Bolenenses notarem-se algumas peladas de relva de resto todo o campo toda a relva quase num estado perfeito com um excelente corte ajustado à prática do futebol uma palavra também em relação ao público habitual nestes jogos do Bolenenses em casa ainda assim os adeptos Pedro bastante entusiasmados com este início da sua equipa exatamente especialmente ali na zona da bancada central onde está a fúria azul ainda não se calaram e sempre a incentivar a equipa do Bolenenses Bolenenses e Sporting Braga duas equipas com um excelente início de época os azuis do Restelo com três vitórias três empates e apenas uma derrota precisamente uma derrota sofrida na jornada anterior na jornada 7 uma derrota no Estádio da Luz frente ao Benfica o Braga esse ainda não perdeu qualquer jogo Wilson Adair no atraso para Kim para a bola de guarda-redes a guarda-redes Marco Aurélio em jeito de dica para o Tony é de salientar que o Pedro Henriques está a marcar em cima o Mickie Fer sempre que o Braga tem o posse de gol é vigilância apertada ao avançado Unger Tony claro mas parece que na zona central será será Filgueira que faz a sua marcação a evidência eles caem sobre o lado direito o Pedro Henriques e sairá na marcação mais um ataque do Bolenenses e agora uma falta ali à entrada da área Paulo Batista a sinalar Guga foi derrubado muitos protestos por parte do público a pedirem um cartão para o jogador do Sporting Braga e um livro ao jeito de Pedro Henriques penso que e mesmo clever também qualquer deles é um livro ao seu jeito anima ainda mais a claque do Bolenenses pontapé livre muito paragoso para a equipa do Restelo uma barreira muito compacta por parte do Sporting de Braga também com dois homens do Bolenenses ali para tentar atrapalhar mata de Pedro Henriques a bola a bater na barrara tentava insistir Marcão acabou por perder para o adversário perdeu porque não quis jogar simples tinha um apoio e não o quis utilizar e acabou por perder a bola dando a situação para um contra-ataque claro e agora voltam os protestos dos adeptos do Bolenenses porque o árbitro do Porto Alegre Paulo Batista exibe o cartão amarelo a filogueira nesta jogada coisa que não havia feito há pouco claro eu sinceramente em termos aquilo que eu gosto mais ao longo de um jogo é documentar as situações de ordem técnica mas de ordem técnica de ordem tática e não passar o tempo para poder dizer que analisar as situações onde o árbitro devia mostrar o cartão amarelo ou a sua dualidade de critérios é evidente quer dizer que há aqui pelo menos num confronto muito direto duas situações idênticas onde um levou o cartão amarelo e o outro não levou esperemos que não sirva para que os ânimos se jaltem em relação a esta dualidade de critérios uma coisa certa se veram alguns objetos das bancadas no intuitivo de acertarem Paulo Batista Castanheira Castanheira está fora das quatro linhas livre para Barroso a primeira vez que Barroso tenta pôr à prova o seu pontapé canhão e é pontapé de canto a bola e bateu em Pedro Henrique Castanheira que já está pronto para regressar ao jogo é de resto ele que vai marcar este canto para o Sporting de Braga cinco homens da equipa minhota na área do Valenenses Castanheira dificuldades para Marco Aurélio e esta Castanheira a aproveitar o vento de votar a favor deu-lhe uma curva deu-lhe uma trajetória que faz uma curva que o Marco Aurélio obviamente atento e sabendo que durante esta primeira parte ele vai ter que contar com esse fator que é o vento de novo Castanheira de novo Marco Aurélio a afastar não é fácil para os guarda-redes esta situação Andrade agora o bolonense está todo no seu meio campo Andrade passa-se longo seria para Castanheira estamos a rever o pontapé de canto primeiro do Braga há pouco quando Marco Aurélio teve que tirar a bola pela linha de fundo Marco Aurélio que até estes dois últimos lances não tinha sido ainda chamado a intervir neste primeiro quarto da hora da partida o Braga começa a defender 10-15 metros para lá da linha do seu meio campo até lá deixa o Luanses trocar a bola Kim também a segurar sem problemas lá vai Mickey Fair mas também Phil Gueira a proteger a sida de bola o Kim e este já há pouco num remate ao pontapear a bola no atraso o Kim colocou a bola na grande área agora mandou um pontapé portanto também terá que começar a perceber-se de que o vento lhe dá mais força e terá que lhe dar portanto menos potência para que a bola possa ser disputada pelos seus colegas e pelos jogadores da violência vai Cabral descorregar perde para Ed Milson vamos ver de que forma é que o brasileiro lança o contra-ataque o carro o desarmo foi de Odair o 13 que vimos nas imagens era Verona o L com Odair Fer esperar pelo apoio de Andrade consegue ganhar ainda o lançamento Castanheira obrigado a recuar depois ali pontapé de qualquer forma de Andrade Castanheira que surgiu desta feita do lado esquerdo do ataque do Braga já ele por vezes troca e também surge do lado direito trocas constantes no ataque da equipa do Braga tentativa também de baralhar um pouco a defensiva da mesma forma que agora Ed Milson está no lado esquerdo o Riva no lado direito portanto esta alternância é natural através da mobilidade aquilo que se fixa mais na zona central é Feero Guga muito rápido do lado esquerdo do lado esquerdo a ver bem também a ler bem o jogo para a entrada de Cabral agora ali um toque que não saiu bem a Clebra a bola fica no entanto ainda na posse de Pedro Henrique Guga de novo no centro e aqui dificuldades vai sair ainda ao remate Cabral a bola bateu em Andrade voltar a pressionar e a jogar junto à área do Braga a equipa do Restelo agora aqui e Odair quase que se atrapalhavam um ao outro Ferona Riva em trabalho em trabalho defensivo lançamento para o Bolonenses vamos a ver o centro aquele centro com a parte exterior do pé de Guga está com muito efeito dentro Henrique agora é LL descrito para o lado esquerdo Odair não está ali com contemplações a tirar a bola para fora no botapé de campo Meroni é quem vai marcar este canto o Marcão a ser ali bastante apertado por Carroso também vigilância parte dos defesas do Braga inclusive é com o Miguel Fer a dar uma ajuda assiste o Bolonenses fazer mais um remate Guga remate e golo é o golo do Bolonenses Guga ele já havia tentado neste jogo que ainda conseguiu deter nos instantes iniciais da partida no primeiro remate do número 30 do Bolonenses mas agora o guarda-rubes do Sporting Braga foi completamente irromido e o Bolonenses vem sempre por 1-0 também sim sim e eu penso que é reflexo portanto do seu maior pendor ofensivo da maior objetividade que o Bolonenses o Bolonenses já tinha dado ao longo destes meus 20 minutos 4 ou 5 situações e nesta acabou por Guga num remate rasteiro e a abrir aqui o marcador aqui no rasteiro eu penso que de uma forma merecida e o jogo está um jogo aberto eu penso que está a atrair portanto os espectadores não só aqueles que estão aqui mas os que estão em casa o jogo está a um nível bastante acertado o batomarim perde em vantagem do marcador marcou Guga agora é Eliel José Nuno nos vê de buscar primeiro depois o atraso para a quinta despechou de primeira a bola bateu ali um jogador do Bolonenses quase que ia para a baliza bem jogado agora pelo Bolonense e vai Cabral Marcão ainda Verona o árbitro vai assinalar uma falta não não assinala pode assinalar a falta e pode assinalar também fora do jogo eu penso que as imagens poderão dar-nos a outra perspectiva mas parece-me que há uma falta ali e depois fora do jogo sim exatamente portanto uma delas está correta Eliel e agora atraso perigoso da Eliel Miki Feer pressionar de imediato ia criar algum fricção nas bancadas lá vai Castanheira Riva centro de Riva à procura de Miki Feer corte do Filgueira Marcão vai pressionar aqui despachar com muita força agora também levantada à bandeirola sim antes está visto que está correto a análise do estado e também ainda já não me dando assim uma pincelada em relação àquilo que me parece a forma como o Balan está a jogar e esta complementariedade que existe entre o Marcão embora o Marcão quase não tenha aparecido no jogo e o Eliel me parece por dentro do meio campo mais equilibrado quer do seu ponto de vista em termos de recuperação da bola quer depois também a dar-lhe a criatividade e o talento por parte de Garona e também Guga que está a deambular hora na esquerda hora na direita muito repentista da forma como está a atuar e Guga está a pôr cabeça sem água aos defesos da Braga e daí portanto o ter que recorrer muitas vezes à falta em relação a este Guga e Paulo Batista agora a chamar a atenção de Manuel Cajuda já que este se levantou do banco para protestar contra o facto do árbitro ter assinalado esta falta contra as partes do Braga Verona Leber Guga bem jogado de novo por Guga seria para a entrada de Tuque primeira bola bolonenses Leber bem visto para Cabral depois a falta a ser assinalada ao homem do Rostelo Riva está neste neste período do jogo até agora está a ter muito trabalho defensivo o Braga está a ter dificuldades na organização do seu contra-ataque e obviamente se não liga o primeiro ou o segundo passo está sempre debaixo de pressão por parte do adversário e o bolonenses tem estado a fazer essa pressão e a não deixar o Braga organizar-se nas suas saídas para o ataque o que é certo é certo é que está um jogo bastante agradável aqui no Rostelo para já com um golo o bolonenses a vencer por 1-0 marcou Guga claro com muita calma quando algumas vezes o Marcão e que faz digamos a sua área é mais a zona central claro quando ele uma outra vez ele cai sobre um dos lados o Eliel terá que aparecer e agora quando o Marcão põe a bola na zona central o Eliel tardiamente reagiu portanto a essa situação vamos a rever a falta sobre Guga o jogador do bolonenses está ainda sentado relevado a calçar a bota o jogo já a prosseguir Eliel ganhou bem depois o quarto do José Nuno Mizevedo Helgueira Paulo Batista a considerar falta sobre Miki Feer jogou a bola jogou também as pernas do adversário Feer Barroso não sendo o melhor pé eu penso que Barroso aproveita a situação do Vento estar a favor rematando com o pé esquerdo mas é sempre um jogador a temer e a ter debaixo do olho quando está 25, 30 metros da baliza mais uma vez o golo do bolonenses apontado por Guga Thiago José Nuno Nesevedo ainda conseguiu fazer o centro Heber para a resposta segurar a bola número 28 do bolonenses jogar com Cabral olha aí a vontade Andrade Edmilson Andrade os jogadores de violência dizerem que a bola já havia transposto a linha lateral o árbitro a não ser da mesma opinião e agora Filgueira consegue fazer o corte Edmilson Luga mão de Barroso e cartão amarelo para o número 7 do Braga enfim os adeptos da equipa do Restelo digamos viram o árbitro puxando esta mão inadvertida mas que claro foi nas barbas do árbitro e é um cartão amarelo que penaliza o Barroso e penaliza a equipa mas Maricão Wilson ela vai chegar aqui Castanheira Guga Cabral está muito ativo este jogador do Bolonenses jogador também de quem muito tem falado o propósito do interesse do Benfica na sua contratação e agora fora de jogo assinalado a Verona é uma adaptação este Cabral o ano passado uma época quase solteira à jogada lateral esquerda a vinda do Benfica a adaptação lateral direita e a fazer e a confirmar muito aquilo que já na época passada tinha mostrado e valeu o resto também a chamada à seleção nacional e sempre a acompanhar o ataque de uma forma não descabida mas já com uma certa maturidade e acho a sua chamada à seleção reflete precisamente isso agora é um livro ainda muito longe da baliza de Marco Aurélio a verdade é que o guarda-redes do Molens está ali a dar-lhe com a Cis à barreira Barroso claro Barroso com o seu pontapé fortíssimo talvez de uma forma exagerada mas de qualquer maneira quantos golos já ele marcou ao longo da sua carreira a esta distância e outras mais curtas tentou a sua chance está um vento forte e Marco Aurélio tento mas defendeu bem se bem que a bola ainda bateu no jogador da barreira do Pedro Henriquez Marquão sim mas a bola é entre o Molens agora Verona conseguiu sair bem daquela situação Odair aqui obrigado uma vez mais a despachar e nos dois bancos suplentes o mesmo estilo os dois treinadores sentados se bem que Manuel Cajuda tem estado nestes instantes iniciais da partida muito mais ativo do que propriamente Marenco agora é Nelson chegou a fazer o lançamento mas o árbitro vai dizer que a bola pretensa ao Valenças é ratista mas o árbitro estava atento e buscava ninguém também não há nada como tentar Pedro Henriquez LL já passou por José Nuno Mazevedo tentava depois também fazer a pinta e ainda ganha sobre Odair centro de LL basta Arturo Jores dizendo Mazevedo Adel Tónio que é um jogador para além de ser um jogador do Santos é uma boa técnica individual e este volonenses tem em relação à época passada a sua grande diferença assenta fundamentalmente no seu setor ofensivo mas claro depois aparece também Verona e e Guga que lhe dão um sinal mais em relação à época passada a bola agora a ficar ali presa neste lance entre Odair e LL falta a favorecer o Braga é o próprio guarda-redes que vai bater a bola Castanheira dificuldades na recepção Guga corte do José Nuno Azevedo bola sobra para Pedro Henrique lança de novo Guga Barroso Odair Andrade Novo Barroso joga para Andrade Thiago Fer simulação de Fer bem feito agora depois Andrade era a retribuição para Miki Fer Thiago remate uma boa construção da jogada eu estava quase a dizer que veja-se aqui a dificuldade que o Braga tem sair na sua defesa para o ataque acabou por construir um lance que se iniciou na sua defesa e que teve uma boa combinação ofensiva que terminou com um remate à baliza valeu na ocasião Wilson que tirou a bola dos pés de Fer no momento em que o húngaro ia rematar à baliza depois da combinação com Andrade é verdade Pedro Henrique Braga que apesar do golo sofrido não alterou digamos assim a sua maneira de jogar com muita calma está a tentar aos poucos construir jogadas como esta sim eu penso que na minha opinião aquilo que tem faltado um pouco ao Sporting Braga é criar lanças ofensivas com mais fluência e mais rapidez porque alguma perda de bolas com alguns passos transviados a não dar uma sequência mais ou uma constância mais ofensiva por parte do Sporting Braga mas claro está a reagir naturalmente ao golo sofrido o jogo continua em aberto podendo Braga marcar podendo governanças mas o jogo está em aberto e este é o livro que pode querem ou pode ir quer o Barroso dois exímios marcadores do livro Barroso avançar o tiro a bola vai bater um dos elementos da barreira do Bolenenses e depois o fora de jogo assinalado a Castanheira sim é uma subida rápida por parte da defesa do Bolenenses e a deixar alguns jogadores do Braga fora de jogo Edmilson Thiago jogou curto com Castanheira Edmilson bom trabalho agora técnico Castanheira se faz a diagonal à solicitação do passo de Edmilson mas aí está o Braga fez aqui três quatro passos seguidos e a criar algumas dificuldades ao setor defensivo salientar também a descida de Eliel quase até à sua área para ajudar a sua equipa a defender agora Verona cabeça de Eliel arrojosa remate para a esquerda de Eliel parecia que se estava a fazer ao lance de cabeça a bola para o pé esquerdo este não se fez bugar remate bom cruzamento e um remate em que ele é exímio não é bem não foi assim que ele marcou o segundo golo contra o Fogo do Porto mas é de um cruzamento com a bola mais uma trajetória mais baixa quando ele desfere o remate fatal aqui a bola saiu-lhe por cima da barra Andrade acerta no adversário fica Cachoso o jogador do Belenenses é Cabral ali com os pitons atrás de Andrade não parece intencional embora o Andrade levantando demasiado o pé e acerta no peito de Cabral ou no braço no braço esquerdo não parece ter ficado nada bem tratado ele continua debruçado do seu braço tuque Guga Barroso Odeir lá vem o Braga para a frente Riva esta vez era Tiago o homem que estava mais na frente Wilson agora o Wilson agora o Wilson a perder e aqui ferro ato de muito longe e a bola passou mesmo ali junto ao posto Pedro exatamente a bola passou ali a um palmo se calhar nem um palmo do posto esquerdo da baliza de Marco Aurélio ele atirou-se confiou no golpe de vista mas por pouco a ser traído a espontaneidade de remate também deste jogador húngaro a mostrar que não é apenas um avançado que sabe jogar dentro da grande área não o Reier tem bons movimentos de ponta de lança ele tem escola e penso que este campeonato é um campeonato que vai possibilitar com certeza um regresso ao foco do Ford o corte do Artur Jorge lançamento para Pedro Henrique que se está Marinho Pérez vamos Eliel consegue ficar com o bala este número 10 do Bolonenses já com 30 30 anos de idade mas que realmente é um um talento num curto espaço de terreno ele consegue ludibriar os adversários agora o pontapé livre é para a equipa do Restelo e para Verona bala muito larga o corte foi de Fer Castanheira Riva Odair está à vontade Wilson Andrade Odair para poder recomeçar mais um lance ofensivo a equipa de Manuel que ajuda Paulo Batista a deixar jogar muita confusão agora no centro do terreno um jogador do Braga cair no relevado desportivamente os jogadores do Bolonenses a colocarem a bola fora é Castanheira estamos a ver o lance que motivou então a lesão de Castanheira ele fecha-se da cabeça na queda pode bater o telho com os pitons com a bota na cabeça mas penso que vai recuperar vamos caminhando para o final da primeira parte o Bolonenses continua a vencer no estádio do Restelo o Sporting de Braga por 1 a 0 golo de Guga esta partida que encerra a oitava jornada da primeira liga do Bolonenses à partida para esta jornada oito com doze pontos e o jogo nestes últimos minutos eu penso que ele caiu um pouco mas não deixa até agora de ter sido agradável de seguir a um Bolonenses que entrou com um cariz ofensivo muito forte um Sporting de Braga que pouco e pouco foi equilibrando portanto a a luta e a discutir o jogo o jogo não tem tido uma equipa dominadora tem tido equipas que têm lutado pelo melhor e até agora pois aquele que marcou e que teve melhores oportunidades está a justificar plenamente o 1 a 0 ao longo destes quase 45 minutos Mas o Braga está também agora a ameaçar beneficiando nos últimos momentos de alguma desconcentração da defesa do Bolonenses Marco Aurélio agora sem problemas lançou de imediato para Guga Verona passo excelente Cabral pode fazer o segundo golo passou pelo guarda-redes 15 só que Odair estava ali para ceder o pontapé de cano situação agora clara para a equipa do respiro fazer o 2 a 0 e de uma forma inteligente o Cabral penso que se apercebeu há um jogador que estava em fora de jogo me pareceu Guga e ele aparece por trás quando o Sporting Braga estava a fazer a subir para o fora de jogo mas Odair foi também muito rápido a dobrar o seu guarda-redes e a aparecer numa situação embora aqui com a sua saída tivesse contribuído para que Cabral não fizesse o 2 a 0 pontapé de cano para o Bolonenses corta Arturo Jorge Edmilson em luta com Pedro Henrique Eliel fica com a bola mais duas simulações a tirar os adversários do caminho Verona de novo Cabral e agora aqui estes minutos finais da primeira parte é o Bolonenses de novo na mão de cima muito perto do golo também o público a voltar a incentivar a sua equipa galvanizada com estes momentos finais da primeira parte da sua equipa Novo canto para o Bolonenses afasta Thiago Cabral para já um dos destaques nesta equipa do Bolonenses um jogador dos jogadores da equipa do Restelo que estão participando em mais ataques e recorda-se que ele joga na posição de defesa direita agora Marcão vai sair-lhe já Arturo Jorge ao caminho ainda Marcão Guga Guga a bola tocou-lhe na cabeça na posse dos homens do Braga Wilson pressionado por Nicky a colocar a bola na bancada Riva Riva Castanheira Andrade Riva Bola Verona Mas é isto que Barroso tem que ter cuidado Porque Quando levou o cartão amarelo De uma forma Um pouco infantil Porque é metido a mão à bola Fica exposto a uma situação Destas onde o árbitro Pode mostrar o cartão amarelo Edmilson Estava a passar pelo meio de dois Homens do Bolonenses Pedro Henrique e Kleber Paulo Batista a assinalar a infração O Edmilson teve um promenor Uma finta simplesmente fantástica Foi bem Barroso E ao cair do pano Nesta primeira parte Barroso vai tentar uma vez mais O seu excelente pontapé Está Barroso A bola acabou por ser logo Interceptada pela mini barreira De dois homens Constituída por Verona e Kleber A bola bateu em Verona Transpôs a linha final Pontapé de canto Para o Spartan Braga Vai ser apontado por Castanheira Poderá muito bem ser Uma das últimas situações Deste primeiro tempo E atenção ao cruzamento Arqueado Agora foi rasteiro Dificuldades para a defesa do Bolonense Afastou Filgueira Falta sobre Verona Prontamente assinalada por Paulo Batista Pedro Henriquez Desta vez José Nunoizevedo conseguiu impedir a procuração de Eliel Numa altura em que Paulo Batista O árbitro de Porto Alegre Que está a dirigir este encontro A pita Para o final da primeira parte As equipas recolhem aos balneários Com o Bolonenses A vencer por 1-0 O golo foi apontado por Guga Vamos então também sair para intervalo Dentro de minutos Voltaremos para acompanhar a segunda parte Desde Bolonenses 1 Sporting de Braga Z Até já Tchau Estamos então de novo com imagens A partir do estádio do Restelo Em Lisboa A Separta TV A acompanhar a partida Que encerra a oitava jornada Da primeira liga Na altura em que vemos a temperatura Também a umidade Que se vai sentir em Lisboa Esta noite Uma noite também com muito vento Isso tem sido de resto notório No desenrolar de alguns lances Na primeira parte Com as equipas a tentarem Também os jogadores De ambas as equipas A tentarem tirar disso o partido Ao intervalo O Bolonenses vai vencendo Por 1-0 O Bolonenses foi a equipa Que melhores situações de golo Criou na primeira parte Acabou mesmo por concretizar Graças a um remate certeiro De Guga Neste momento Ainda nem Bolonenses Nem Sporting de Braga Regressaram ao relevado Do estádio do Restelo Para a segunda parte Tony O Sporting de Braga Em desvantagem No marcador A perder por 1-0 É até agora A única equipa Que ainda não perdeu Neste campeonato Poderá muito bem Ser esta noite Em que a formação De Manuel Cajuda A manter-se este resultado Poderá sofrer A primeira derrota Olhando para Nas opções E já em jeito De antevisão Do segundo tempo O Manuel Cajuda Que tem no banco Para além do guarda-redes Paulo Moraes E da Lécio Luís Miguel Rodrigo Luís Filipe Brites E Deus Olhando para estas opções Será que o técnico Do Sporting de Braga Irá tentar Já neste início De segunda parte Puxar De algum Destes trunfos E eu estou-me a lembrar Do Luís Miguel Aliás já fizemos Referência a isso Aliás Luís Filipe Um jogador Que na partida Da jornada anterior Foi decisivo Para a vitória Do Braga Em casa Frente ao Gil Vicente Pois eu Em relação A estas Projeções Que possam ser feitas No que Os treinadores Poderão fazer Em relação A uma segunda parte Eu penso Isto tudo isto É muito subjetivo E Embora não gostando De entrar muito Nesse tipo De campo Vou dizer Que ajuda Vai com certeza Não sei se de imediato Mas vai Mexer E talvez Portanto A nível do meio campo Para poder Arriscar E poder Inverter O resultado Embora Tenha que Atentar Na forma Ofensiva Como o Belenenses Está a Movimentar Muito bem Nós vamos sair Por breves instantes A seguir Voltaremos então Ao restelo Para o pontapé De saída Da segunda parte Do Belenenses Sporting de Braga Até já Estamos de novo No restelo Agora para ficar Para a segunda parte Deste Belenenses Sporting de Braga Apenas a equipa azul Está ainda no relevado Falta o Sporting de Braga Está também já o trio De arbitragem Comandado por Paulo Batista Uma primeira parte Não tem tido Muitos Não tem trazido Muitos problemas Ao árbitro De Porto Alegre Ainda assim Tem se visto Um pouco Abraços Com alguns Protestos Por parte Dos adeptos Azuis Do restelo Que protestavam Sobretudo Na primeira parte O critério De Paulo Batista Na amostragem Dos cartões amarelos Enquanto continuamos A aguardar Pelo Sporting De Braga Dizer também Que este É o jogo Que pode colocar A equipa de Manuel Cajuda No caso da vitória Acontecer De novo No segundo lugar De tabela Classificativa E apenas A um ponto Da equipa Do futebol Clube do Porto Mas pelo menos E para já O resultado é o outro Quem vai vencendo É o Bolonenses Recorro-me agora Na ajuda de Tony Para analisarmos Então os dados Estatísticos Desta primeira parte Maior número de ataques Por parte do Bolonenses Portanto ofensivamente Foi isso Que nos mostrou Esta primeira parte Porque para o que se parece Mais remates Por parte do Sporting De Braga Atendendo talvez Aos livros Que aconteceram A favor do Sporting De Braga Nos cantos O equilíbrio é notório Nas faltas cometidas Também Nos fora do jogo Também E na posse de bola Pois o Bolonenses Já apresentar Um maior índice E maior porcentagem 55% Contra 45% Do Sporting De Braga Eu penso que Não vai tardar muito Que o Sporting De Braga E o melhor que a ajuda Introduza Duas substituições E elas poderão passar Penso pelo setor Como disse Talvez Retirando um dos homens Do ataque E esse homem Penso talvez Que possa cair Em Edmilson E um homem Do meio campo Para a entrada Penso de De Luís Filipe E penso também De um tal Deus Que tem Aparecido De Cogacho Na equipa Branca Vamos ver O que é que Se Monoc Ajuda faz E toma esse risco E assumirá Esse risco No início Desta segunda parte Ou se espera Pelos primeiros 10 15 minutos Para o fazer Aparentemente Não há Qualquer alterações Não há quaisquer alterações Em nenhuma das duas equipes Volenses Não há Não senhor Já vimos Visto O Braga Regressou agora E também Para já Manuel Te ajuda A manter Os meus mãos Inicial Terem atenção Que o vento Agora joga A favor Do Volenses Isso não será Sinónimo De que poderá Desenvolver Melhor futebol Por vezes É Um erro Pensarmos assim Mas Que vai Com certeza Continuar Com o maior Pendouro Ofensivo O Volenses Pontapé de saída Para a segunda parte Deste Bolenses 1 Braga 0 Riva Castanheira Edmilson Barroso Tiago Riva Apareceu De imediato Cabral Conseguiu fazer o corte A pontapé de canto A favorecer O Spartan De Braga No movimento Ações nos dois bancos Do banco Subplantes Do Volenses Toda a gente A levantar-se Do lado do Braga Há três homens A aquecer Pode haver De canto já marcado Também a não resultar Agora Andrade Que foi pontapéado Na cabeça Por Guga Para completar a informação Os três homens Que estão a aquecer No Spartan De Braga São Luís Filipe Rodrigo E também Deus Lá está Estas alterações Que Tony Falava há pouco Que Manuel Que joga Pode Dentro de momentos Produzir em campo Caso este resultado Desfavorável Que ele se mantanha Andrade Que ele gara Não seria Para marcar o golo Com certeza Mas ainda assim Um pontapé Que dá Ao guarda-redes Aqui Para a reposição De novo Da bola em jogo Edmilson Tiago Tem pela frente Kleber Jogou de novo Fred Milson Tentava a devolução Era porque Feier Estava a fazer Uma boa diagonal Marcão e Odair Ganha um avançado Do Bolonenses Deixa seguir o árbitro Do jogo Marcão Tomara muito tempo Nem fez o passe Nem fez o remate Não porque também Não lhe descobriram Linhas de passe Para ele poder Fazer o melhor Passos Ele esteve Hesitante Entre rematar A baliza E entre poder Fazer o passe O que é certo É que ele não tem Linha de passe Ele não tem Linha de passe Aliás Apenas uma Que estava Não sei se era Verona Mas Já Tudo isto Tem que haver Decisões Em frações De segundo Há um momento Em que O Marcão Entra na área Olha para a posição Dos seus companheiros E hesita Entre rematar A baliza E passar Depois o passo Foi feito Com a parte Fora do pé E por isso A intersecção Por parte do Adair O Marcão Que é Conjuntamente Com Eliel São os dois Os melhores Marcadores do Bolenense Até agora Nestas sete jornadas Já Cumpridas Da primeira liga Ambos Têm três golos Do lado contrário Miki Fer Um dos homens golos Um dos homens golos Do campeonato Oito remates Certeiros A parte de pena Manuel Cajuda Não vai esperar mais Luís Filipe Está preparado Para entrar Na equipa Do Sporting Pride Uma alteração Nestes primeiros instantes Tony Manuel Cajuda Porquê De não ter efetuado Digamos esta alteração Logo ao intervalo Queria ver Como a equipa Se comportava Eu penso Por isso é que Não quis fazer Essa Essa projeção Porque penso Que isto é muito Subjetivo E o Portanto Deixar Que praticamente Estejam decorridos Cinco minutos Para fazer A substituição Ela podia ter sido Feita ao intervalo Mas Eu respeito Muito Quem está Nos bancos Porque Já estive neles E sei E por isso Acho que Tudo isso É subjetivo Em relação À forma Como as substituições São feitas Os critérios Que cada treinador Segue Eu Por isso Respeito Essa situação E Luís Filipe Poderá ser Tal como disse Ou um dos médios Ou um homem Ou E E E Agora vamos ver Qual E Só marca A falta E Barroso vai sair Porque Ajuda Não pode correr O risco De Barroso Por uma ou outra Falta Que poderia Num critério Mais 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 Até ter visto Que o cartão Moral Antes Que seja tarde Claro E Então A entrada De Luís Filipe Fica então Apenas com Dois Médios Mais Defensivos A equipa Do Sport De Braga Penso que Castanheira e Thiago Terão que ficar Embora Eles possam Receber Também Apoios De Luís Filipe Mas Penso é que A admissão está Em algum Sobre-rendimento Em relação Aquilo que é O talento Que este jogador Tem Mas Aguardemos Portanto Como é que Vai entrar No jogo Luís Filipe Agora já O Braga Ganha Um livre Vários homens Da equipa Minhota Na grande área Do Bolenses Bola muito larga Ao segundo poste Sair Diretamente Pela Linha de fundo O tapé Foi de Castanheira Melhoras já Sem Barboso O Braga Terá que também Procurar Outras soluções Para a marcação Dos livros Sim Mas tem Odeir Também Para Nestes livros Laterais É evidente Que é Pentou Castanheira Para pôr A bola Ao segundo poste Não o fez LL Guga Entrada Do Andrade Parece ficar Também Pocado O jogador Do Sporting Braga Os dois jogadores Caídos por terra Guga Queixa-se Da zona Do joelho Direito Enquanto Que o Andrade Está-se a queixar Da zona Do tornozelo Esquerdo Sim Caio-lhe Assim Por ter Em tornozelo Isso foi No do Do tornozelo O jogo Interrompido Os dois jogadores A receberem assistência Junto à linha lateral E junto ao banco Do Bolonenses E Cajuda vai fazer A segunda alteração Na sua equipa Para junto de si Rodrigo É o técnico Do Sporting Braga Não quer Esperar A sua equipa Vai perdendo Por um zero É a única Que ainda não sofreu Qualquer derrota No campeonato Está então A fazer uso Das opções Que tem no banho E Andrade E Andrade Viu o cartão Amarelo Agora desportivamente Andrade A pedir Desculpa A Guga Entretanto Verona Prepara-se Para marcar O livro Que favorece A equipa Do Bolonenses Paulo Batista Autorizar O jogador Do Restelo A apontar O livro Verona A levantar O sujo O cabecimento Mas foi Filgueira Não foi Kleber Filgueira também lá estava Também Eliel Mas foi Kleber Que acabou Por cabecear Para fora José Nuno Azevedo Tiago Manuel Cajuda Manda levantar Do seu banco De suplentes Todos os restantes Jogadores De campo Que estavam À sua disposição Sentados ao seu lado Pode ir Tiago Luís Filipe Carta de Wilson Agora complicou um pouco O jogador do Bolonenses Marco Aurélio Depois a afastar Lançamento para Andrade Mas antes a substituição Vamos ver então Quem vai sair agora Na equipa do Sporting Braga Sempre certo Que quem vai entrar É Rodrigo É o próprio Andrade Que sai É a aposta Ainda mais Num ataque Que parte De Manuel Cajuda Não Este Este Rodrigo Penso que vai Vai De alguma forma Ser Ou tentar aproveitar Um pouco mais O corredor esquerdo Mas Dentro Me parece que A situação do Andrade Ou Para além deste toque Que teve Que se prende Também com Com características Diferentes Não é Agora Rodrigo Com uma entrada Mais dura Sobre tuque Bem visto agora Verona Amato Perigoso Do número 13 Do Bolonenses Boa combinação Ofensiva Por parte Do Bolonenses E O remato A surgir Verona Embora Pouco ao lado Mas o movimento De Verona A tirar Do caminho O capitão Arturo Jorge Foi simplesmente Fantástico Pedro Henriquez Apanhado em fora De jogo Maracão Bola ficou muito curta Para Guga Recuperou Castanhara José Nuno Azevedo Wilson Deixou sair a bola Vem Wilson Vem Wilson Vem Wilson O que é Chega lá Chega lá Chega lá Com a bola Postando Azevedo Centro E Gui Fé Ainda a subir Nas costas De Filgueira Ia conseguir Fazer o cabecimento Mas a bola A sair Muito por alto A subir Muito Portanto Com a entrada Do Luís Filipe o Luís Filipe foi para o lado direito o River ficou do lado esquerdo Feier no seu lugar e Edmilson por trás Rodrigo já fez aqui duas entradas que o árbitro vai com certeza chamar-lhe agora a atenção vai-lhe dar o cartão amarelo não, vai chamar-lhe a atenção porque já poderia ter chamado a atenção ficou desta feita apenas um mês Edmilson falta de Paulo Batista falta de Kleber agora para poder explorar portanto estas alterações que o menor que a ajuda faz é evidente que o Fórmula Braga terá que ser mais rápido terá que a bola circular com muito mais velocidade e certeza para que possa explorar a velocidade de Luís Filipe depois dos seus cruzamentos e a atenção agora a este remate e ao gol do empate Edmilson o tal jogador que estava muito apagado nesta partida mas quando tem uma oportunidade raramente falha e depois também percebi que estava Luís Filipe naquilo que é uma das suas características a sua velocidade o seu poder de drible e depois a aparecer uma linha de passe que Edmilson esperou até demais e que poderia ter ido ao encontro porque dois jogadores dominantes quase que gostavam aqui o golo portanto o jogo tal como foi dito está em aberto as transformações operadas parecem estar a surtir efeito e não sabemos quem vai ganhar este jogo porque as duas equipas têm tido portanto oportunidades para que cada uma delas possa fazer Luís Filipe ao voltar a ser decisivo entrou nesta segunda parte o que construiu a jogada do empate da formação minhota vamos ver agora de que forma é que o Bolonenses ao passo de Eliel que poderia ter transformado este contra-ataque muito melhor do que o que o transformou fora de jogo Eliel ficou a jogada estava-se a desenrolar e ali ele ficou na sua posição estática não leu a situação para sair do fora de jogo e anulou uma jogada de perigo Maringo Pérez não ficou nada satisfeito com o desempenho do seu avançado a chamar-lhe a atenção para o facto de ele ter ficado completamente parado à espera que a bola viesse ter com ele Ed Nielsen hoje Riva a jogar para Rodrigo a bola já havia transposto pela linha lateral lançamento para Cabral Wilson a bola para o Cidiar a dizer que a bola pertence à equipe do visitante e o jogo do Valência a perder fluência e algo em característico nesta segunda parte e o Braga a aparecer não com até agora com um grande esplendor mas para já a dar a volta ao jogo Ed Nielsen foi ele o autor do golo do empate de fazer o segundo golo no campeonato uma jogada que estamos a rever Luís Filipe muito bem depois o passo atrasado para o remate de primeira de Ed Nielsen mas aí vai agora o Bolonenses com perigo afasta Odair Rodrigo Guga ainda consegue ganhar a bola Odair a chamar a atenção ao seu companheiro Rodrigo para tirar a bola dali para não se deixar levar pelos ataques da equipa do Bolonenses Cabral e agora é pontapé de baliza para Kim Bolonenses a entrar em vantagem no marcador ao intervalo a entrar mais na expectativa para estes segundos 45 minutos a verdade é que o Sporting de Braga pé ante pé lá conseguiu alcançar o golo da igualdade por si pede a ferro uma partida The coisa Kit consegue agora pensativo, conversa agora com o Nené dentro em pouco se calhar vão haver alterações na equipa do Bolognese Ele tem em termos de ataque penso que o bom que o Bolognese tem está lá dentro embora possa ainda aparecer no jogo o João Paulo Brito que é digamos um jogador que pela sua capacidade técnica e sua velocidade poderão trazer algo em termos se considerarmos portanto essa a nuance que o Bolognese poderá introduzir no jogo João Paulo Brito que poderá acusar apenas um pouco de falta de ritmo já que esteve lesionado e apenas voltou esta semana aos convocados da equipa do Restelo ainda assim acaba por ser sempre um jogador que desequilibra o jogador rápido joga bem no 1 para 1 e também quando não está a pedir muitos minutos ao mas equipa agora com o maior discernimento parece ser a equipa do Braga é de Milsson seria para Miki Fer corte de Filgueira Paulo Batista a considerar que é pontapé de baliza o último a tocar na bola foi o homem do Braga além de João Paulo Brito também Cafu é outro nome outro homem de ataque à disposição de Maringo Pés Fer a entrada a verreiro o árbitro a deixar o jogar Luís Filipe nova jogada mas tão perigosa Luís Filipe ainda pode fazer o cruzamento Miki Fer a saltar já não tinha melhor ângulo para conseguir efetuar o crescimento e este Luís Filipe um jogador realmente de grande explosão e capacidade técnica ele a ser determinante na viragem do jogo do par do Sporting Braga e com esta mais esta jogada que é pôr a cabeça em água a Pedro Henrique António eu arriscaria a dizer que o Luís Filipe tem praticamente as mesmas características do que o João Paulo Brito que está no banco suplentes do Belenço sim não está não é extemporâneo dizer-se isso penso que os jogadores esses dois jogadores têm essas essas características muito muito similar Cleber Eliel já não conseguiu evitar que a bola ultrapassasse a linha de fundo o Eliel que fica bastante chateado com o árbitro auxiliar de Paulo Batista o Sr. Carlos Matos ele a dizer que não saiu não saiu Carlos Matos a manter a sua decisão pontapé de baliza para o Sporting Braga foi preciso ter um olho mas ele está mesmo no enfiamento poder dizer que esta bola estava fora porque na repressão não é possível terminar se foi ou não a ferir isso lançamento para Cabral Thiago ganhou de cabeça Fer Thiago sempre roubado em falta e um Sporting de Braga que passou aos poucos vai tomando conta do jogo um Bolonenses em característico ia perder esse controle e praticamente a ameditse daquilo que fez durante os primeiros 45 minutos onde desfrutou de várias oportunidades criou lances de perigo na área do Sporting de Braga e até agora nesta segunda parte Kim não tem sido chamado a grande trabalho o Bolonenses a desaparecer um pouco do jogo um pouco ou muito e o Sporting de Braga é controlado muito melhor a partir da mormente da entrada de Luís Felipe e Pedro Henrique continua com muitas dificuldades para parar o número 18 da equipe do Braga já marcado tentava ainda chegar a bola de Miquifer Verona foi nitidamente agarrado por Tiago e agora vai sair mais um cartão amarelo eu penso que o árbitro no início parecia que ia descambar para uma dualidade de critérios e deveria ter mostrado o cartão amarelo a Andrada mas me parece estar correto na apreciação em relação aos partidos amarelo Wilson toque de Marquão mas agora já não se estão a entender os avançados da equipa do Restelo está um pouco cada um a jogar para o seu lado pelo menos isso ficou visto neste último lance e esta vai assistir a primeira substituição da equipa do Maringo Perge dar dedicação ao seu adjunto para ir chamar o primeiro homem a entrar nesta partida para a equipa do Restelo Guga começou por Rodrigo depois referiu a carga de Odair agora vem que preparou não anunciar o infractor deixou de seguir o jogo sai já a resposta por José Nuno Azevedo novamente à procura na direita era para Luís Filipe a bola ficou pelo caminho já que fé era que a bola por intermeter-se e vai ser Cafu o primeiro homem a entrar na equipa do Moura entretanto Tuque está caído no ralvado próximo da grande área do do Sporting de Braga Paulo Batista vai se inteirar da situação mas de qualquer forma já deu entrada para que já deu sinal para que entrasse em campo quer a Maca quer o doutor Rui Miller para se inteirar da situação do médio do bom lenço e certamente agora a alteração da equipa do Restelo a esperar mais uns instantes para ver até que ponto é que Tuque poderá ou não recuperar ele queixa-se salvo o erro da zona da perna direita da zona entre o tornozelo e o músculo gémeo da perna direita foi este aqui houve a falta sobre a vantagem temos então Tuque a ser transportado para fora das quatro linhas para que o jogo possa prosseguir Luís Felipe marcação ali de Pedro Henriques agora conseguiu ganhar o aumento do bom lenço Marinho Peres a ver o que é que se passa com Tuque de qualquer forma a ser dada a ordem para a substituição Tuque já está recuperado vai entrar na partida e vai sair Marcão Sim Portanto claro ao ao introduzir um avançado penso e também atendendo a produção de Marcão penso que Cafu será uma opção o que Marinho Peres entendeu ser a melhor Marcão que tem mostrado ou mostrou nos últimos jogos ser uma boa alternativa para Eliel neste jogo no entanto Marinho Peres a apostar nesta dupla acabou por não ter muito protagonismo no jogo mesmo na primeira parte onde o bolonenses criou muitas oportunidades de golo e quando Verona desaparece do jogo a ligação entre o setor especialmente defesa para o ataque ela praticamente deixa de existir e o bolonenses tem-se ressentido muito daquilo que tem acontecido nesta segunda parte num rendimento que tem decaído por parte de Verona e que tem levado o bolonenses para níveis que na primeira parte foram bastante melhores já uma jogada de Cafu parece que os homens de Braga sobre o número 17 do bolonenses consegue ainda assim tirar a falta sim porque a defesa do Braga foi demasiado sofrido porque estava temporizado porque era quase impossível que Cafu pudesse virar-se para poder fazer o cruzamento ele perdou demasiado tempo podia ter feito logo o cruzamento que tinha pelo menos ali ao mar livre para Verona e o Fer fazer valer a sua altura um precioso auxílio neste tipo de lances para o setor recuado do Sporting de Braga e nas costas Filgueira é jogado agora pelo bolonenses faz estar Artur Jorge Guga Riva Bola para a atenção ao Sporting Braga Rodrigo Wilson depois de novo Rodrigo Tiago põe a bola no chão mas esta de novo imediatamente levantada Luís Filipe na luta com dois homens da equipa do Rostelo sai a jogar Wilson passo excelente Guga dificuldades para dominar a bala com muita força bom trabalho no entanto de Guga depois a linha ligeira toque pelas costas foi de Rodrigo voltam a ajeitar-se os adeptos do bolonenses volta a equipe de Marinho Pérez a ganhar mais uma falta Verona de novo para a marcação o tapete de canto para o bolonenses também Verona para a marcação a bola já levantada corte bem de Odair agora a falta é assinalada mas Verona levantou o pé é pé enriste por parte de Verona e vamos entrar no último quarto de hora não é temos 15 minutos com a linha aberta com a vitória ainda a poder surgir para qualquer das lados o Braga da forma que está a jogar é uma forma bastante fria a tendência desta segunda parte tenha sinal mais por parte do Braga basta saber se o bolonense ainda vai ser capaz de voltar ao fulgor demonstrado na primeira parte excelente combinação agora pode ser o 2 a 1 o remate e o golo do bolonense esta grande jogada no estádio do Estelo Verona a assinar o segundo para o bolonense excelente combinação com o Cafu Verona voltou ao jogo uma tabela e uma execução perfeita por parte de Verona e tal como temos referido o jogo estava em aberto independentemente daquilo que o Sporting Braga que estava a ter um final mais nesta segunda parte mas continua continua um jogo um jogo em aberto estamos a 12 13 minutos do final e esta reação do 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 o 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 e os dois jogadores quer o Luís Filipe quer este Cafu terem influência no desenrolar do marcador nesta segunda parte e Verona que é também um dos destaques na equipa do Bolonês neste início do campeonato, um dos responsáveis pela excelente campanha que os azuis do Estelo estão a realizar, ele que marcou aqui o seu terceiro golo no campeonato é agora também conjuntamente com Marquão e Eliel são os 13 dos milhares marcadores da equipa 3 golos para cada um Cabral o Maral Cajuda vai mexer pela terceira e última vez na equipa neste encontro agora o técnico do Sporting de Braga não tem mesmo nada a perder Vicky Fer vai entrar de Deus lançamento para o José Nunozevedo remate de longe ainda teve a de Castanheira surpreender o guarda-redes Marco Aurélio também tem um remate com poucas possibilidades de êxito claro, contra o vento podia ter tentado outra solução mas rematar penso que é uma que é salutar ver se rematar a baliza embora possa não ter sido a melhor opção Castanheira Castanheira corte de Pedro Henriques passa com muita força de Edmilson para Riva ainda conseguiu chegar primeiro que o Wilson Rodrigo Paulo Batista mesmo ali ao pé a assinalar uma falta favorável ao Braga está então já preparado para entrar o número 25 da formação Arsenalista Deus tal milagre que Emmanuel Cajudo ainda espera que este jogador seja capaz de fazer nestes instantes finais da partida mas Paulo Batista não dá a ordem de entrada ao jogador o árbitro está mais preocupado com a marcação deste livre e é Edmilson que abandona Rodrigo o cabecimento era de Odair assistência ainda de Rodrigo Guga em trabalho defensivo conseguir ganhar um lançamento este segundo gol fez despertar a claque do Belenenses que tinha estado praticamente calada desde que tinha sofrido o gol do empate a equipa do Rostelo a partir deste momento a equipa a partir do segundo gol a equipa do Rostelo conta com mais uma motivação o seu público ainda não se calou desde este momento é o Rostelo 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 King Riva desvio de cabeça Fera controlado já para o lado a linha lateral como podemos ver nesta repetição aqui Fera muito lutador como habitual acabando um tempo até agora neste jogo por não ter grandes oportunidades para fazer valer o seu instinto goleador fazemos já oito dos golos que Fera tem apontados neste campeonato esta festa da claque com o Bolonenses a equipa de Mário Pérez a vencer por 2-1 e poderá ser a primeira equipa a infligir ao Sporting Braga a derrota nesta Liga 2000-2001 dificuldades para Marco Aurélio falta sobre Thiago Verona a agarrar o número dos ações do Braga agora é necessário ser prestada assistência ao ar da rede do Bolonenses os golos que nesta segunda parte acabaram por surgir digamos em alturas se calhar que menos desesperava o Braga empatou apesar de estar no início da segunda parte controlar a partida talvez não se esperasse aquele golo de Edmilson muito menos desesperava depois do segundo golo do Bolonenses numa altura em que estávamos exatamente a falar do controle do jogo por parte da equipa de não acusar embora nesta segunda parte há realmente que realçar esse sinal mais da equipa que o Braga teve em momentos dessa segunda parte um apagamento por parte do Bolonenses e realmente serão nesses momentos que acabaram por surgir o golo do Braga e que depois tinha a rédeas do jogo que os minutos que se subiram quase ao golo então confirmaram portanto esse golo que acabou por surgir e depois um Bolonenses que estava realmente sem controlar o jogo mas que numa sacudida era numa jogada em que entreveio o talento de Verona e que está por aquilo que o Bolonenses fez ao longo da primeira parte pelas oportunidades que criou ao longo dessa primeira parte ainda a balança a pender para digamos se arranjar argumentos para este resultado favorável ao Bolonenses e o Braga já tem poucos minutos para tentar no mínimo e pelo menos chegar à igualdade que ligueira pela mão falta os adeptos do Bolonenses Paulo Batista a não considerar Fer Zé Nunozvelde Pique Fer e Deus ali no coração da área afasta Wilson Arturo Jorge Rodrigo Riva nestas situações quanto por vezes está e capseamento de Miki Fer e agora é uma grande defesa de Marco Aurélio a negar nitidamente o golo a Fer mas aí vai a resposta imediata do Bolonenses Guga é na insistência do jogador do Restelo há mais um remate de Eliel é característico era a medida do Eliel embora um pouco com o ângulo fechado mas é é preciso ver que o Braga obviamente arriscando como está a arriscar vai deixando mais hipóteses de que o contra-ataque do Mendes surja e que tendo ali um excelente golpe de cabeça que correspondeu Marco Aurélio com uma espelha defesa na jogada seguinte isto até nem é muito comum no futebol português aparecer uma jogada de perigo numa baliza e depois logo no minuto imediato aparecer outra situação no lado oposto por vezes está-se alguns minutos até que isso aconteça o que dá de alguma forma um sinal positivo para a qualidade que o jogo atingiu sem ter patamares elevados teve um nível aceitável com a procura pelo golo de duas equipas que têm feito realmente um campeonato até à oitava jornada bastante interessante Marinho Pérez não vai querer perder esta vantagem e por isso vai lançar na partida com o número 3 Gerson será a segunda substituição na equipa do bolonense Marinho Pérez ainda tem mais uma alteração para fazer este encontro mais não seja para queimar tempo este encontro vai ter controle antidoping já estão sorteados os dois jogadores mas avança certo seria uma jogada de prego do bolonense acaba por não resultar já que Cafu não conseguiu tribular o homem que tinha pela frente Fer muito perto esteve o ponta de lança húngaro há pouco de marcar neste jogo e de conseguir a igualdade de novo para o Sporting de Braga jogada perigosa corte de Wilson Luís Filipe uma vez mais o autor do cruzamento e é agora que Paulo Batista dá a ordem de entrada a Gerson quem vai sair parece-me ser Verona exatamente é Verona o homem é seu substituto muitos aplausos para Verona sim por aquilo que fez ao longo da primeira parte depois pelo golo que fez porque a segunda parte realmente não nos deram um Verona da qualidade que este jogador tem e Manuel ajuda a protesta com Paulo Batista sobre o tempo que demorou Verona a ser tivemos a oportunidade de rever o golo de Verona segundo golo do Bolonenses o golo que pode valer três pontos à equipa de Marinho e claro Marinho reage também à forma como o Sporting de Braga ao meter Deus deixa Wilson agora como livro e Filgueira com o Ver e Gerson com o Deus jogada para a gosa do Bolonenses mas o passe não sair bem de Guga quando tentava solicitar Cafu Arturo Jorge Miki Fer continua a vigilância atenta de Filgueira bom trabalho este do Ceair Linda Fer passe de Tuque Eliel a segurar a bola agora interessa também ao Bolonenses perder algum tempo no entanto um excelente passe e depois é culminado com um remato perigoso Boa combinação de ataque por parte do Bolonenses a forma como ele e ela segurou e depois o passe que fez a solicitação do Capul bola diretamente para fora diz o árbitro auxiliar ainda por um homem do Bolonenses e vamos jogar durante mais 5 minutos é isso que o público está associado marca uma falta sobre Luís Filipe por parte de e a mostragem de Gerdon Amarelo é isso mesmo o Pedro Henriques o jogo esteve parado por algumas vezes ao Batista dar então indicação sim eu penso que é que é um tempo em função das paragens que houve é um tempo que não está fora daquilo que aconteceu Pedro Henriques não ficou nada bem tratado depois da marcação deste livro ficou-se a cachada cana do nariz Nicky Fair o jogo a prosseguir a mata cruzado não conseguiu ninguém do Braga fazer a emenda embora não fosse mal pensado aquilo que Fair quis fazer mas ao temporizar como temporizou o Rodrigo estava ali a aparecer nas costas mas de qualquer maneira também apareceu no segundo poste não sei se é por Jorge que na altura apareceu para poder finalizar da marca e Maren Pérez vai escutar as suas substituições portanto o jogo vai ficar com as duas equipas com as três substituições feitas vai entrar daqui a pouco o Lito Lito que ficou fora neste jogo do 11 inicial da equipa do Bolonenses vai certamente ainda ter oportunidade de evoluir durante os grandes instantes uma entrega total ao jogo fazia parte desse triângulo do meio campo tudo que Cleber e Lito e que Maren Pérez hoje trocou por um avançado mas é um jogador de grande é um operário de grande como disse grande caráter grande entrega ao jogo resistente penso que o jogo é curto para ele 90 minutos e outro jogador que esteve muito bem neste jogo e que sai também sob uma estrandosa alvação o seu reputismo pela sua entrega também ao jogo não tem grande grande classe como jogador mas tem velocidade que é uma arma importantíssima para o futebol de hoje mas Braga ainda não desistiu dizia eu não Braga luta e até queimando todas as chances que tem para poder chegar à igualdade esta de resto também é uma imagem de marca da equipa de Manuel Cajuda que lhe permite ou que lhe permitiu de resto alcançar os resultados que tem alcançado neste início da época uma equipa muito combativa luta até é uma equipa organizada uma equipa que teve um bom começo de campeonato contrariando aquilo que foi a época passada a equipa está a ver se está confiante está personalizada e claro hoje pode sair daqui com uma derrota mas nada vai impedir que continue a ter a regularidade que tem tido ao longo desta jornada pontapé pontapé longo de Quim Aldair é um dos homens agora também que está no ataque da equipa do Braga o adiantamento do defesa central ele que é também exime no jogo aéreo mas é agora a Fer quem consegue ainda desviar ligeiramente de cabeça apenas para oferecer o pontapé de baliza ao Bolonenses expectativa e ansiedade por parte de Mário Pérez vai dizendo para o árbitro que está na hora de acabar o jogo claro este é um sinal isto é já a raposa velha aqui a dar a entender que com os braços que o jogo está a terminar quer para o fiscal de linha quer para o próprio árbitro e sentir que está realmente a chegar ao fim o Bolonenses ainda a ganhar uma falta esta a situação L&L estava digamos ensanguichado por dois jogadores minhotos Cabral Lito Lito aparece caído no relevado Paulo Batista atento indicação também do árbitro auxiliar Bolonenses a ganhar um pontapé livre Tuque lançamento para os azuis do Restelo e agora é também já o público a pedir ao árbitro o final da partida Cabral Lito agora sim Paulo Batista fazer a vontade aos adeptos do Bolonenses a dar por terminado este encontro a equipa do Restelo a vencer por 2-1 e a infligir a primeira derrota ao Sporting Braga neste campeonato Tony já foram feitas as várias análises em relação a este jogo em resumo de tudo isto uma vitória que se aceita por parte da equipa de Marinho Teres sim eu julgo que aquilo que o o Anjos fez ao longo dos primeiros 45 minutos com uma entrada onde queria resolver cedo até contenda pelo menos pelas ocasiões que foi criando e que apenas transformou uma ocasião e lhe dava a vantagem ao intervalo era uma vantagem justa e até poderia até dedicar por escassa em relação às oportunidades criadas a segunda parte teve um Sporting Braga bem melhor talvez mais até em função do desaparecer do jogo por parte do Bolonenses chegou a igualdade chegou a ameaçar em termos de poder chegar ou pelo menos passar para a situação do vencedor e numa situação em que o Bolonenses realmente não tinha o controle do jogo mas que num jogador como Verona numa tabelinha e de uma execução técnica perfeita pois pôs o Bolonenses como em vantagem e penso que depois penso a ter justificado e dá-se até um caso curioso é que em termos percentuais a posse de bola acabou depois por se inverter da primeira para a segunda parte dando razão àquilo que estou a dizer em relação à perda de controle do jogo por parte do Bolonenses em grande parte da segunda parte e que lhe poderia ter trazido dissabores mas depois com o 2 a 1 o Braga ainda esgotou portanto a sua última substituição teve um pendor mais ofensivo mas por outro lado abriu-se para contra-ataques o que é natural dando espaços para que o Bolonenses pudesse organizar o contra-ataque portanto penso um vencedor justo num jogo agradável sem ter uma qualidade grande mas aceitável e a terminar portanto esta jornada Já temos agora a oportunidade de ouvir um dos intervenientes nesta partida que está junto ao Pedro Ricardo Martins Exatamente comigo já tenho aqui o treinador do Sporting Braga Manuel Cajuda Manuel Cajuda hoje o Sporting Braga saiu aqui derrotado a primeira derrota neste campeonato qual é o sentimento neste momento? Bem o sentimento é primeiro que tudo dar os parabéns aos jogadores porque lutaram como heróis os putos gires não é por terem perdido hoje fizeram tudo para não sair daqui derrotados mas este jogo era muito difícil porque o Bolonenses vinha de uma derrota e o Bolonenses é uma das equipas que tem feito um excelente campeonato tal como nós não podemos querer ser tão papistas ao ponto de queremos ser os melhores de todos era um jogo extremamente difícil penso acima de tudo que nesta altura há que olhar em frente voltar a pensar a ganhar o próximo jogo dar os parabéns aos jogadores e dar também os parabéns ao adversário e à própria equipa de arbitragem porque tirando o vento que foi mal para as duas equipas e talvez para não se ter praticado um futebol melhor o jogo foi bom o Sporting Braga fez duas substituições aliás o Manuel Cajuda fez duas substituições logo nos instantes iniciais da segunda parte quase que conseguiu chegar ao empate e quase que conseguiu levar a água ao seu moinho as coisas estiveram por muito pouco e a segunda parte penso que foi praticamente toda a nossa toda a nossa pronto enfim hoje as substituições não resultaram em termos de resultado mas resultaram em termos de postura dos jogadores de entrega e continuo a dizer nesta altura é importante abraçar os jogadores e é isso que vou fazer agora ao seguir Muito obrigado e poderá começar por abraçar Luís Filipe Luís Filipe já está aqui ao pé de mim Luís Filipe você continua a ser a arma secreta desta equipa entra na segunda parte as coisas começaram a correr até bem conseguiu chegar ao empate mas não foi suficiente para evitar que o Sporting Braga saísse daqui derrotado hoje do Rostelo Não, penso que não sou considerado uma arma secreta sou apenas mais um jogador que entra para ajudar a equipe felizmente as coisas alteraram-se depois da minha entrada penso que não foi só por minha causa mas sim porque os jogadores Sporting Braga os meus colegas esforçaram-se mais um bocado era difícil jogar contra uma equipa destas é uma boa equipa mas penso que não merecia merecia daqui com esta derrota O Sporting Braga com esta derrota as coisas poderão desencaminhar um pouco daquilo que tem acontecido ou acredita que o Sporting Braga a partir deste momento vai continuar a fazer um bom campeonato vai continuar a manter-se nos lugares cimeiros da classificação? Não, eu penso que esta derrota mais dia menos dia teria que acontecer espero bem que a equipa não se vá abaixo eu penso que não porque está recheada de grandes valores e penso que já no próximo jogo vamos ganhar para voltar a fazer uma série de vitórias Muito obrigado Luís Filipe felicidades para sair para o Sporting Braga comigo também já está uma das principais figuras do encontro o Eliel ele que desta feita não marcou mas também muito foi importante para a vitória do Boulonense hoje aqui frente ao Sporting Braga Graças a Deus nós tomamos consciência a partir de quando o árbitro acabou o jogo quanto bem fica de que não fizemos uma boa apresentação de que não produzimos 1% do que a gente podia produzir e não só foi só a derrota mas eu acho que cada jogador olhou para dentro de si e viu que não tinha dado o máximo e houve até mesmo a reunião antes desse jogo aqui entre nós jogadores com permissão do Nenê e do Marinho para que a gente se conscientizasse e desse a volta por cima Graças a Deus hoje valeu o espírito de luta de todo mundo acho que todos lutaram todos batalharam perdemos alguns golos mas acho que faz parte do futebol e a intenção é de sempre estar marcando para ajudar o Boulonense O Eli Alous esteve na companhia na frente de ataque com o Marcão como é que as coisas correram? Houve um bom entendimento acha que o Maring Pérez pode continuar a apostar nesta dupla para o futuro? Com certeza o Marcão é um jogador muito fácil de se jogar com ele é um jogador de mais presença diária então para mim tanto para mim quanto para o Verona para o Guga facilita muito ter um jogador ali presente e está sendo muito fácil jogar com ele não está havendo problema nenhum e frisa mais uma vez que essa luta essa batalha continua e vamos pensar já num outro jogo o árbitro acabou esse jogo acabou vamos pensar agora no Passos Ferreira no próximo domingo para que a gente consiga se mentalizar e poder vencer Muito obrigado o Eliel ele que foi uma das principais figuras do Belenenses o Belenenses hoje representado não por Maring Pérez mas pelo adjunto Nenê Nenê boa noite esta foi uma vitória bastante saborosa o Belenenses hoje apresentou uma tática bastante arrojada apresentou-se com três avançados as coisas que acabaram por correr bem é de fato o Belenenses hoje jogou muito bem encontramos uma equipe muito forte bem treinada jogadores bastante experientes mas o Belenenses trabalhou muito o Belenenses buscou a vitória e eu acho que o Belenenses mereceu a vitória agora para o futuro esta vitória vai servir ainda para lançar mais o Belenenses para uma candidatura aos lugares europeus bem nós temos que pensar grande o Belenenses agora está pensando grande e eu penso que trabalhando da maneira que nós estamos trabalhando conscientizando os jogadores de que podem dar mais eu acho que o Belenenses pode chegar junto aos primeiros lugares então o Belenenses tem que trabalhar todo dia se trabalha se trabalha muito se busca o melhor possível para o Belenenses e queremos fazer o Belenenses uma equipe forte muito obrigado Nenê as palavras dos intervenientes nesta partida para a história fica uma vitória do Belenenses sobre o Sporting Braga a primeira derrota do Sporting Braga neste campeonato o Braga aliás o Belenenses a vencer por 2-1 Guga e Verona foram os autores dos golos da formação do Restelo Ed Milsen apontou o golo do Sporting de Braga o Belenenses que com esta vitória vai dar um salto na classificação vai subir a alguns lugares sobe até ao 5º posto onde está também colocado Boa Vista ambas as equipas têm agora 15 pontos o Braga mantém o 3º lugar já que o Salgares venceu nesta jornada curiosamente duas equipas que se vão encontrar frente a frente na próxima jornada a 9ª a próxima jornada da 1ª Liga num jogo que vai ter também a oportunidade de ver em direto na Sport TV um aliciante então para a próxima ronda o duelo pelo 2º lugar do campeonato entre Salgueiros e Braga quanto a este Belenenses Braga está tudo contado em nome de toda a equipa que levou até si a esta transmissão boa noite e já agora boa semana e já agora Tchau, tchau. Tchau, tchau.